O governo federal anunciou o envio de mais policiais para reforçar a segurança pública no Rio de Janeiro. Até o fim de julho chegarão ao estado 380 homens da Polícia Rodoviária Federal e 420 da Força Nacional de Segurança Pública. Atualmente a Força Nacional já mantém outros 200 policiais no estado. O anúncio foi feito por ministros no Palácio do Planalto após reunião com o presidente Michel Temer. Veja como foi. Nós acabamos uma reunião com o Sr. Presidente da República na continuação do desenvolvimento do Plano Nacional de Segurança Pública, como já falamos diversas vezes, como antecipei para alguns colegas seus já anteriormente hoje e ontem. Não há notícias bombásticas, pirotécnicas, não é isso que nós buscamos. Nós estamos trabalhando e continuando na aplicação de um Plano Nacional de Segurança Pública, que vem desde as fronteiras brasileiras, desde o exterior, neste momento, concentrando seus esforços projetos para a redução da criminalidade no Rio de Janeiro e que vem sendo desenvolvido, um plano de longo prazo, como foi definido desde o começo até o final deste governo, voltado com objetivos muito claros, que busca a partir de operações de inteligência muito intensas, que busca resultados efetivos. Não queremos ações midiáticas, mas ações de resultado. É nisso que estamos trabalhando. O Sr. Presidente da República definiu com muita ênfase que todos os meios disponíveis na União, seus órgãos de segurança pública, forças armadas, inteligência, estão desde já à disposição do Plano Nacional de Segurança Pública, ficar à disposição desse esforço no Rio de Janeiro, como foi reiterado ao Sr. Governador do Estado. E neste esforço, nós estaremos empenhados até o final do ano que vem, quando termina o atual período de governo. Já estão no Rio de Janeiro 620 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 380 homens da Polícia Rodoviária Federal, a mais do que lá existiam. Já chegaram recentemente ao Rio de Janeiro. O Sr. Ministro da Defesa, por determinação do Sr. Presidente da República, já determinou a instalação de um comando conjunto das três forças no Rio de Janeiro para ser e quando necessário emprego de Força Armada isso acontecer. Reitero, como já disse de outra vez, que nós não estamos trabalhando com as ocupações prolongadas, diárias e de interdições, não. Estamos trabalhando com ações pontuais que vão trazer os resultados que nós precisamos e que tanto carece e dos quais tanto carece a sociedade do Rio de Janeiro. É um esforço muito grande, com orçamentos já definidos pelo Sr. Presidente em despacho com o Ministro do Planejamento, e que nos permitirá ir até o final do ano, o orçamento do ano que vem, obviamente, é o de 2018, nos permitirá o prosseguimento dessa operação nas condições que foram apresentadas. As duas, ou a palavra-chave, o elemento essencial da reunião que tivemos hoje é a garantia da integração de todos os esforços de todas as esferas da União e de todos os órgãos de cada esfera administrativa. O que nós chamamos de integração vertical, porque integra esforços de União, Estado e Municípios, e integração horizontal, que em cada esfera administrativa, repito, União, Estado e Municípios, e integrar os seus esforços. Sobre uma supervisão muito forte, com a anuência e solicitação do Governo do Estado, dos meios da União. Muito obrigado. Ministro, o que houve de vídeo? Só um minutinho que os ministros vão falando... Bom dia, aliás. Boa tarde a todos e a todas. As forças armadas já constituíram um Estado maior conjunto no Rio de Janeiro para operar ações conjuntas e integradas. Nós estamos prontos para apoiar esta fase Rio de Janeiro do Plano Nacional de Segurança. É importante que se diga que o Rio de Janeiro, neste caso, nós estamos ativando as Forças Armadas em função do Plano Nacional de Segurança, FASE Rio de Janeiro. Esse é um plano que, como também foi dito aqui, irá até o fim do Governo e que será feito conjuntamente de acordo com o Governo do Rio de Janeiro e que, muito em breve, ele terá o seu início, contando com apoio integral, com apoio permanente, toda vez que fizer necessário, das Forças Armadas no Estado do Rio de Janeiro, por determinação do Sr. Presidente da República. Ministro, isso quer dizer que já vai... Por favor. Senhoras jornalistas, senhores jornalistas, cumprimento a todos aqui presentes. O Ministério da Justiça atuará por intermédio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde está alocada a Força Nacional de Segurança Pública, com absoluta integração, com absoluta coordenação, com absoluta cooperação com as demais áreas de segurança do Governo Federal e do Governo Estadual e do Governo Municipal no Rio de Janeiro. A ideia aqui é reproduzir o legado que nós temos, que nós conservamos, dos grandes eventos, em especial das Olimpíadas. Mas, sobretudo, eu quero enfatizar, gostaria de enfatizar, que o Governo Federal atuará, atuará, não deixará de atuar, de maneira coordenada com o Rio de Janeiro, com absoluta clareza de respeito à autonomia do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Isso é fundamental. Aqui o que há é cooperação, coordenação e integração das várias forças de segurança, de inteligência, seja da União, seja do Estado, seja do município, reproduzindo, insisto, o legado, o aprendizado, o aprendizado de sucesso que se teve nas Olimpíadas. A ideia aqui é colocar a serviço da sociedade fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, todo esse aparato de aprendizado que nós tivemos, de integração, de cooperação e de coordenação. A segurança pública é um problema complexo e, sendo um problema complexo, exige várias abordagens. É por isso que, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal já está reforçada e em atuação no Rio de Janeiro, sobretudo para fazer frente, no caso da Polícia Rodoviária Federal, ao grande problema do roubo de cargas nas rodovias de competência da Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo de, em coordenação com o Estado do Rio de Janeiro, passar a ter outras atuações em outras rodovias, por exemplo. Claro que outras ações virão e serão divulgadas, no seu devido momento, a bem do bom desenvolvimento de ações que são de segurança. Muito obrigado.